Música vem pra cá, MC Xanga! Música vem pra cá, MC Xanga! O que elas querem nós tem, o que elas querem nós tem Dinheiro, condição, vem pro jacaré que tem O que elas querem nós tem, o que elas querem nós tem Dinheiro, condição, vem com nós que nós tá bem de R1 das nova De Sonata e Camaro, nós pra lá e pra cá Só flecha o paparazzo, compramos apartamento Puxa o ouzo em Guarujá, só pra confiar as feras Só na beira do mar O que elas querem nós tem, o que elas querem nós tem Dinheiro, condição, vem pro jacaré que tem O que elas querem nós tem, o que elas querem nós tem Dinheiro, condição, vem pro jacaré que tem Valeu, é nóis MC Xanga! Você quer dar licença do caminho? Por favor, você fica atrapalhando a minha passagem Ô Xanga, seja bem-vindo, viu? Prazer estar aqui hoje Da onde você é, meu velho? Campinas Campinas, opa, interior de São Paulo, obrigado pelo carinho Do pessoal de Campinas e toda essa região que curte Acompanha sempre o nosso programa Ô Xanga, essa música tá lá na internet já ou não? Tá, é só entrar, acessar o site lá Nósetop.com.br Que a música já tá lá pra baixar tudo Maravilha, MC Xanga com CH, viu? Ô Xanga, e pro pessoal ligar pra você, pra te contratar, como é que faz? É só acessar o site lá, tem todos os contatos nossos lá É www.nosetop.com.br Maravilha, MC Xanga! Vai com Deus, meu velho Valeu, obrigado, é nóis Um abraço E aí E aí